Olá amadas, tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês perfumes que estão esquecidos no churrasco, gente. Estão esquecidos na minha coração, já faz muito tempo que eu não uso eles. São fragrâncias que eu gosto bastante, mas que por algum motivo que eu não sei qual é, não estou usando muito nos últimos tempos, tá? E hoje eu venho falar pra vocês que perfumes são esses. Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrito aqui no canal, se inscreva e ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito e me segue lá nas minhas redes sociais que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo! Bom, gente, o primeiro perfume que eu quero falar com vocês é um perfume muito gostoso. Eu acho ele muito delicadinho, agradável, que é o Bulgarian Rose da Mahogany. Mahogany vocês encontram com a minha consultora Lady. Esse perfume eu tenho até uma resenha no canal sobre ele. Eu adquiri ele ano passado. Essa linha foi repaginada. Antes era de uns frascos maiores, uma concentração splash. E aí, no ano passado, eles trouxeram nessa versão aqui de frasco, com uma proposta mais presente, que fixa, que projeta mais. Essa fragrância, gente, é muito agradável. Tem um cheiro, assim, muito delicinha. Eu sempre digo que tem cheiro de noiva, porque realmente tem. É um cheiro floral branco, mas muito delicado. E, ao mesmo tempo, passa uma sensação atalcadinha. Mas um atalcado que traz uma vibe de pureza, de paz, de delicadeza, de menina romântica, sabe? Tem muito cheirinho de noiva essa fragrância. Todas as vezes que eu sinto o cheirinho dela, me traz uma sensação, assim, com um cheirinho de noiva. E é um perfume que eu não sei porquê. Ele ficou simplesmente esquecido. Eu acredito que é porque os perfumes da Mahogany, eles seguem uma tendência, uma identidade visual, melhor dizendo, nos frascos. E aí, ficam muitos frascos parecidos. E, assim, na minha opinião, não dá aquela vontade de usar, sabe? Porque não é um frasco que destaca no meio dos outros, entende? Eu acho que pra você que tem muitos perfumes, você vai entender o que eu estou falando. Então, assim, eu acredito que por isso, porque o cheiro é maravilhoso, mas pelo frasco ser praticamente idêntico a todos os outros da marca, acaba que não destaca muito no meio da minha coleção. Mas essa fragrância é uma fragrância muito delicinha, tá muito princesinha. E eu super recomendo pra vocês. Inclusive, vou deixar ela mais à vista pra usar mais vezes. Próxima fragrância que eu tenho aqui, gente, pra trazer pra vocês, é o Coffee Woman Tradicional, tá? Da Obotiscaro. É um perfume delicioso. Já contei até essa história pra vocês. Em 2022, eu trabalhava numa agência, modelos e atores, e eu usava esse perfume aqui pra trabalhar. Eu usava todos os outros, mas esse aqui foi um dia que marcou. Eu passei ele pra trabalhar, saí de casa bem cedo. No final do meu expediente, um cara, um colega, que ele tava cismando com a minha cara. E ele ficava toda hora puxando assuntos, sabe? Aí todas as vezes que eu saía, eu trabalhava no segundo andar e ele no primeiro. Eu tinha que passar na frente da loja que ele trabalhava. Aí eu ia embora e nem se dispensei, porque ele foi atrás de mim. Tipo, falar não sei o quê. Mas ele foi atrás de mim, né? Aí ele foi lá e elogiou meu perfume. Eu já tava horas usando ele. Então, o perfume que me rendeu esse elogio, eu fiquei muito surpresa, assim, porque eu não tava esperando, pra ser bem sincera. Que eu ia ser elogiada usando esse perfume. E depois, tipo, horas, gente. Horas. Eu passei de manhã, saí do trabalho seis horas. Eu estava com ele projetando, provavelmente porque a pessoa elogiou, porque eu estava sentindo. Então, assim, eu fiquei muito, muito, muito surpresa. Esse perfume, ele é muito delicinho. Ele tem um cheiro de café bem cremoso, sabe? Eu sinto um cheiro de cappuccino nele. Muito gostoso, muito gostoso. Também é um perfume que eu quero usar mais vezes, porque vale muito a pena o investimento. Eu adoro ele. Próxima fragrância aqui, gente, uma fragrância importada, é o Angel Demon da Givenchy. Esse que, na verdade, eu acho que foi o que eu usei mais recentemente. Mas eu acho que a última vez que eu usei ele foi no passado. Pra vocês terem noção. Não, ele é muito gostoso, gente. Muito gostoso. É aquele perfume que projeta de uma forma tão chamativa, tão gostosa. E ele tem um floral. Isso toma muita atenção, muita atenção. É um floral branco, assim, bem poderoso mesmo. Bem mulherão, bem madame, bem cheiro de rica. É um perfume também que eu sou completamente apaixonada. Tem a nota de açafrão, né? Que é uma nota que tinha preconceito. Eu perdi o meu preconceito com a nota de açafrão, com esse perfume aqui, porque tem essa nota. Ele vai muito na vibe também do Gigi de Avatin. Sendo que tem as suas diferenças, eu acho o Gigi bem mais especiado, ambarado, quente, frutado. Esse aqui eu já acho ele mais sóbrio, sabe? O floral aqui é mais... Ele me passa uma vibe mais chique. O Gigi, ele me passa uma vibe mais mulherão, sabe? Mulherão, assim, sensual. Esse aqui me passa essa vibe mais cheiro de rica, entende? E eu amo esse perfume. Amo, amo, amo. Vale muito a pena, tá? Muita pena mesmo. Esse aqui da Givenchy, o meu tem 100ml, tá? E é um outro parfum. Próxima fragrância aqui, gente, é esse da Natura, que é o Crisca Delirio. Um perfume que não vende mais. E eu tive os meus problemas com esse perfume. O cheiro dele é agradável. É um cheiro de perfume que eu gosto. Mas é um perfume que fica meio esquecidinho na minha coleção. Ele tem um cheirinho de pipoca doce. É um perfume bem gostosinho, muito agradável mesmo. Eu gosto dele, tanto que eu não me desapeguei. Porque se eu não gosto real, eu desapego do perfume. Eu não me desapeguei dele porque eu gosto dele. Mas é um perfume também que eu não uso muito, sabe? Não lembro muito da existência dele. Mas é sim um perfume agradável. Ele faz aquele estilo bem gourmand. Algumas pessoas falam que ele parece o Pure Excess. Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tá? Ele é um docinho, assim, uma pipoquinha doce. Bem delicinha. É como se fosse uma pipoca doce de saquinho. Não é aquela pipoca, tipo, doce de pipoqueiro, sabe? É uma pipoca doce de saquinho. Muito boa. Muito, muito, muito boa. Esse perfume é muito agradável. Vou até usar mais vezes ele também. Vou colocar mais pra frente, sabe? E por último, mas não menos importante. Diva Fabulosa de Eudora. Amo essa linha Diva. Amo, amo, amo. Esse aqui é um Diva mais frutado. Eu sinto muito cheirinho de frutas vermelhas. Um cheirinho charopado nele também. Bem gostoso. Bem envolvente. Ele tem uma floralidade bem feminina. É um tipo de perfume comercial, gente. Aquele perfume que agrada. Mas o que eu mais gosto dele é esse frutado, assim, no cheiro de framboesa, sabe? Muito delicinha mesmo. É um perfume que tem uma projeção mais moderada, uma fixação mais moderada também. Sendo que, gente, eu sempre falo isso pra vocês. Tanto a Boticário, tanto a Eudora, todos os meus perfumes da marca, eles fixam mais com o passar do tempo. Então, esse perfume, ele fixa hoje em dia bem mais e projeta bem mais do que na época que eu comprei. Então, quando você comprar qualquer perfume dessas marcas, né? Comprou, borrifa, usa com vontade ali na primeira semana. Depois deixa ele descansando um pouquinho, sabe? Dentro do seu armário. Se você puder, deixa dentro da caixa. Eu não guardo mais caixa porque eu não tenho espaço pra guardar caixa, tá? Mas se você tiver guardando da caixa, espera uns meses aí. Que com certeza ele vai ter outra performance com o passar do tempo. E esse aqui, gente, assim como todos os outros, é isso. Depois de um tempo, eles fixam bem mais e projetam bem mais, tá? Então, pra você que normalmente reclama da qualidade, do desempenho dos perfumes, tanto de Boticário, tanto de Eudora, deixa ele dar uma descansadinha, beleza? Que eu tenho certeza que você vai ver ele com outros olhos, tá? Esse aqui é um cheirinho também bem agradável, que é o Diva Fabulosa da Eudora. Bom, meus amores, esses são os perfumes que eu gosto, assim, deles, tá? Sendo que eles estão esquecidinhos na minha coleção. Mas são fragrâncias que, sim, eu recomendo pra vocês, beleza? São cheiros muito gostosos. As resenhas que eu tiver dessas fragrâncias vão estar listadinhas aqui no box de informações pra vocês darem uma conferida. Super beijo! Me conta aí se você tem, se você gosta, se você usa, se você é interessado em algum desses perfumes que eu quero muito saber. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!